Música 11h19, já estou ouvindo aqui a jornalista e escritora Eteovina Garcia dando esse ar da graça aqui no nosso programa da comunidade é um prazer enorme receber a senhora aqui prazer é meu e é grande grande, enorme, nosso prazer são 11h19min, a gente vai conversar hoje, vai ter uma entrevista com a jornalista e escritora de mais de 20 livros, viu? Não são de 20 livros não que abordam a história sociocultural, política e econômica da Amazônia além de livros específicos da temática de ciências e tecnologia como é escrever um livro? a gente passa a vida estudando, pesquisando passa a vida estudando e pesquisando, né? vai formando uma bagagem de conhecimentos, né? tem uma hora que é tanto conhecimento que ele não cabe mais em si, só tem que colocar pra fora, né? é, é possível, é possível que seja isso mesmo, né? a senhora, como é que surgiu a ideia da senhora escrever esse livro de quadril? a Manaus é uma cidade que a gente traz no coração, né? e o que a gente observa é que esta cidade precisa ser mais amada e ela precisa ser mais amada porque ela é pouco conhecida da própria população, né? principalmente nos últimos 50 anos, que já vai aí meio século, né? a Manaus, que era uma cidade de 220 mil habitantes no ano 1967 chegou 50 anos depois ou seja, em 2017 a cerca de 2 milhões e 200 mil habitantes, né? quer dizer, cresceu 10 vezes em meio século, né? então, nesse período, nós observamos que a nossa cidade foi muito maltratada foi muito degradada porque quando... muitas invasões é, quando chegou o progresso com a Zona Franca do Manaus e a Zona Franca não tem culpa disso os culpados somos nós e somos nós porque nós não soubemos impor regras para a ocupação econômica que aconteceu aqui neste nosso chão então, o patrimônio urbanístico o patrimônio arquitetônico heranças preciosas da economia da borracha do período de riqueza da borracha tudo isso foi inteiramente degradado e nós ficamos de braços cruzados vendo tudo isso acontecer nosso porto foi destruído ah, porque chegou o progresso sim nós poderíamos naquele momento ter pensado em construir em arranjar uma área muito grande é o que a gente chama de progresso desordenado o progresso desordenado o crescimento desordenado é, o crescimento desordenado pois bem, então chegamos a um ponto tal em que as pessoas não sabem onde nasceu a sua cidade são raríssimas aquelas que sabem ora, diz, manda a lei de diretriz e base da educação nacional no seu artigo 26 que os currículos da educação infantil do ensino fundamental e do ensino médio é, devam ter base nacional comum mas que essa base nacional comum deverá ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais da sociedade, da cultura, da economia e dos estudantes, dos educandos ensinar essas crianças, esses jovens a nossa cultura a nossa cultura ora, então o nosso objetivo com os pequenos detetives da história converge exatamente para esse mandamento da lei de diretriz e base da educação nacional eu vou pedir aqui pro Carlinhos mostrar aqui o nosso livrinho que é o nome do livro é os pequenos detetives da história o chão da estrela e conta a história de Lila Luna e Gabriel que é o primo das duas as duas são irmãs e eu tava lendo aqui o início desse livro em quadrinhos conta a história da Lila e do Gabriel carregando um baú pesadíssimo que é do Bisa José não é isso? é do Bisa José e a Lila andando de skate aí a Luna tá lá dizendo mas me ajuda não, mandei você perdeu a aposta perdeu no banco imobiliário eu achei muito interessante porque a senhora consegue colocar aquele tom de humor aquela realidade e fala assim maninha me ajuda aqui usa termos nossos que é o maninha os nossos termos regionais eu achei muito eu consegui ficar presa que eu só não terminei porque eu tinha que fechar o espelho do programa e aí veja bem essa empolgação vamos dizer assim dos três dos três pré-adolescentes indo encontrar a dona Diana que é a professora mas eles se empolgaram com aquele baú que está cheio de documentos históricos importantíssimos acontece porque eles se empolgam particularmente com uma planta da cidade de Manaus que foi desenhada pelo João Batista de Figueiredo Temreira Aranha o primeiro presidente da província quando chegou aqui em 1853 para governar quer dizer ele chegou na verdade no dia 27 de dezembro de 52 e tomou posse no dia 1º de janeiro de 53 e nesse momento ele ficou surpreso porque ele não tinha sequer uma planta da cidade porque a província estava sendo instalada em Manaus que passou a ser sede inclusive daquela nova província do Império ora então ele desenhou esta planta que aliás foi atualizada quase meio século depois em 1897 e quando essas três pré-adolescentes se depararam com a planta ficaram particularmente interessados essa aqui era a província era aqui esse aqui que a senhora queria que a gente mostrasse? não não, veja bem aqui no final é o mapa que a senhora queria mostrar aqui no final que dentro durante a história tem lá um mapinha de como eram as províncias e depois o mapa de como ficou ah, olha aqui é um mapa aí nós temos o mapa que foi desenhado pelo Temreira Aranha quando chegou aqui como eu dizia para governar instalou a província no dia 1º de janeiro de 53 então ele desenhou essa planta para ele poder se situar e nessa planta existe no litoral ainda da cidade existe uma estrela ora foi esta estrela que chamou a atenção desses garotos pega aqui ó tá bem aqui a estrela eles imaginaram o que? que essa estrela era indicativa de um tesouro tesouro pensando em valores financeiros principalmente porque a lila essa do skate ela só pensa em dinheiro ela pensa em dinheiro é, tá lá na história pois bem então eles imaginaram que algum pirata que havia passado aqui tinha deixado lá 500 anos atrás exatamente tinha deixado enterrado e eles correm para a casa da dona Diana é uma homenagem que eu faço aqui a dona Diana de Marceiro Pinheiro a minha professora durante 5 anos de ensino primário de 1945 ela foi sua professora na realidade de 1950 e que era uma professora fantástica ela tem uma descendência muito ilustre é mãe do padre Donato Pinheiro é mãe do do professor do doutor Geraldo Pinheiro é avó de um grupo de gente fantástica historiadores que estão na bufã é o caso por exemplo do Geraldo Pinheiro que a professora olhava para a senhora e dizia se você não se comportar eu vou mandar o bilhete para a sua mãe e ela escrevia o bilhete e se a senhora não entregasse o bilhete e se não soubesse a lição é, levava a palmatória eu cheguei a pegar a palmatória ainda da tia Denise tinha uma cultura fantástica ela falava para a gente por exemplo do período de construção do teatro Amazonas como se ela tivesse conhecido o Teange Capranese mostrava como as coisas aconteceram ela era maranhense pois bem então é a nossa homenagem e a dona Diana ela sabe perfeitamente o que significa aquela estrela mas não diz deixa que os meninos descubram porque esse é o grande objetivo desse trabalho é fazer com que os estudantes se sintam partícipes na construção do conhecimento junto com o professor ela sabe que naquele local aquela estrela é indicativa do local onde foi construído o forte de São José do Rio Negro em 1669 que é o núcleo de origem da nossa cidade então a senhora acha que tem um tesouro assim eu acho que tem realmente é um tesouro é um tesouro precioso é o nascedor é o nascedor da nossa própria cidade então ela sai com essas crianças pela cidade junto levando a planta levando inclusive o próprio baú e eles saem reconhecendo todos os pontos da cidade dos anos da metade do século XIX onde nasceram as cidades quase todas elas nasciam nos rios terminavam nos igarapés quer dizer Manaus tinha uma convivência muito saudável com o rio e com a floresta porque ela nasceu debruçada sob o rio negro agora além disso considere também o seguinte essas crianças elas saem com a planta e com um tablet também porque fica muito difícil na Manaus de hoje elas saem de identificarem não é isso os pontos de origem da cidade lá atrás e estão descobrindo é a junção da tecnologia com a história para poder melhorar o dia de hoje a nossa realidade de hoje vinculada às origens às raízes deste chão de todos nós e a dona Diana lá monitorando tudo e mediando tudo a importância do professor no ensino a importância do professor na orientação da aprendizagem e a importância também de os estudantes conhecerem a cidade e trabalharem com documentos e a partir daí desenvolverem uma consciência crítica veja bem conhecendo não apenas os pontos altamente positivos da nossa história da construção da nossa cidade como também as contradições da sociedade eles ficam surpresos quando sabem que nós construímos aquilo que foi provavelmente a primeira usina de tratamento de esgoto do Brasil é o prédio do centro de arte de chaminé por isso que existe aquela chaminé coroada e ficam surpresos em saber que nós construímos a primeira usina provavelmente a primeira usina de tratamento de esgoto do Brasil e nunca usamos saqueamos depredamos destruímos só restou o prédio só restou o prédio que hoje em dia todo mundo faz foto e ninguém sabe porquê são 11 horas e 30 minutos onde a gente acha o seu livro na livraria leitura que fica lá no Amazonas Shopping ali do lado do espaço dos maridos e esse livro também está chegando às escolas as escolas do ensino fundamental e do ensino médio para ser trabalhado nas escolas nas escolas nas salas de aula nas ruas da cidade e inclusive nos centros de mídia e tirar também as crianças tira esses meninos da sala leva lá para poder ver esse lugar tira do celular também e mais fazer a transversalidade do conhecimento podemos gerar inclusive esses personagens podem ser animados nós podemos fazer um desenho de fato animado a ilustração é do romance a ilustração é do romance e do guzmão e do romance mascarenha e do guzmão muito obrigada para a senhora ter vindo hoje aqui eu queria o programa inteiro para conversar com a senhora os pequenos detetives da história agradecem e está aqui o livro você não se esqueça que você pode obter esse livro lá na livraria leitura que fica lá no Amazonas Shopping tá muito obrigada viu por ser muito obrigada eu que agradeço parabéns pelo seu trabalho viu e olha eu quero seus 20 livros tá lerei todos vou mandar alguns 11 horas e 30 minutos agora quem vem aqui na tela trazer um recado para você é a Mariana Rocha Mariana pessoal vocês não sabem estava aqui vendo as fotos do final de semana olha essa aqui vocês não acreditam que a foto saiu toda tremida mas também a Marcela minha amiga resolveu tossir bem na hora imagina só a cena mas coitada não teve culpa nenhuma as constantes variações de temperatura aqui da cidade acabam trazendo a gripe mesmo sem a gente perceber sorte dela que eu sou uma amiga super carinhosa e cuidei dela com o xarope Vick 44E ele tem uma fórmula exclusiva com ação expectorante que reveste a garganta e alivia a tosse olha só como ele funciona aqui é um comparativo de xarope Vick 44E com outro xarope sem tecnologia de revestimento de garganta tá vendo que enquanto Vick reveste a garganta o outro escorre deixando ela desprotegida por isso Vick 44E é a melhor pedida para combater a tosse em falar nisso Marcela beijos a noite eu passo aí para ver se você melhorou e ela acabou de mandar uma foto olha só aprendeu rápido e você aí de casa também para os sintomas da gripe no norte é Vick 11 horas e 33 minutos 11h33 agora a gente fala de caso sério porque só no mês de janeiro foram quatro paralisações já no início de fevereiro mais uma no transporte público aqui da cidade foi uma surpresa prejudicando aí mais de 20 mil pessoas na manhã dessa segunda-feira aqui na capital os rodoviários impediram os motoristas e cobradores da Açaí e da São Pedro minha gente saírem das garagens das empresas e essa como disse já foi a quinta paralisação e quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Juscelio Paiva Juscelio olha só Marci e Bruno pelo menos 20 mil pessoas foram prejudicadas com a quinta paralisação surpresa dos rodoviários aqui na capital na manhã desta segunda-feira pessoas que precisavam se deslocar até o trabalho até a escola e foram afetadas com a falta de ônibus aqui na zona norte e também na zona oeste e centro-oeste da capital nessa parada de ônibus onde nós viemos aqui na entrada do Santa Etelvina na zona norte de Manaus a situação foi essa toda vez a parada fica assim lotada nós estamos aqui com a dona Sheila uma das moradoras aqui da área dona Sheila já foi a quinta paralisação só esse ano e não foi diferente a situação da falta de ônibus aqui na zona norte é verdade e quem paga o pacto é a gente trabalhador que por exemplo eu estou vindo do trabalho eu quero ir para casa e estou aqui esperando aguardando e quando passa passa super lotado e não para situação bem difícil difícil complicado para o povo muito obrigado a dona Sheila olha só Márcia e Bruno o Sinetran informou que não foi notificado nem as empresas sobre essa paralisação surpresa feita pelos rodoviários na manhã desta segunda-feira que prejudicou 20 mil usuários do transporte público quem paralisou foi a empresa Açaí que opera com 18 linhas aqui na zona norte de Manaus e também a São Pedro que atua na zona oeste também na zona centro-oeste operando com 21 linhas quem foi prejudicado foi o usuário e a justiça vai ser acionada mais uma vez mas até o momento nada foi feito e o sindicato dos rodoviários promete fazer uma paralisação geral nos próximos dias por conta do reajuste salarial da categoria que não foi reajustado e desta vez segundo o Sinetran os rodoviários alegaram a situação de um cartão de motoristas e cobradores dos funcionários das empresas que não estão sendo aceitos nos supermercados aqui da capital Márcia e Bruno eu volto com vocês aí no estúdio Obrigada Juscelio Paiva é o cartão de vale-refeição de vale-alimentação na realidade vale-alimentação que é o que é utilizado em supermercados e em mercadinhos e tudo ali pelos endereços perto das proximidades das residências dessas pessoas agora é um problema que desde o ano passado ano passado foi um ano um pouco mais tranquilo com relação ao transporte público devido às grandes conversas várias conversas que foram realizadas com o prefeito o prefeito intermediando essa confusão esse atrito entre o Sinetran e o sindicato dos rodoviários só que eles alegam esse ano que os acordos não foram cumpridos e por causa disso eles estão sofrendo aí essa problemática toda que eles estão hoje trazendo essas paralisações de alerta desde o início do ano de 2018 essas paralisações de alerta vêm acontecendo para poder fazer justamente com que alguém tome as providências e cumpra o que foi supostamente acordado com eles o que eles alegam que foi acordado e que não foi cumprido a gente aguarda aí as cenas dos próximos capítulos para saber como é que vai ficar essa negociação junto com o sindicato dos rodoviários 11 horas e 36 minutos funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviço ao pronto-socorro da criança estão sem receber há 5 meses o Bruno Fonseca antes de vir aqui apresentar o programa ele sai de manhã faz um passeio pela cidade para trazer aqui as informações para a gente e é ele que conta essa história Bruno Olá Márcia nós estamos aqui no pronto-socorro da criança na Cachoeirinha na zona sul de Manaus onde os funcionários da empresa ONAP Serviços e Comércio que presta serviço aqui para o pronto-socorro é uma empresa terceirizada que presta serviço aí nas áreas de lavanderia portaria as pessoas dos serviços gerais que trabalham aqui para essa empresa e há 5 meses eles não recebem a gente vai conversar aqui com uma funcionária da ONAP como é que é o seu nome? Diana Diana, você está quanto tempo na empresa? um ano e um mês há 5 meses vocês não recebem o salário e também mas recebem pelo menos o vale transporte e o almoço mas sem o salário não dá não dá nós estamos com as nossas dívidas tudo atrasada tem nossos colegas sendo saídos do aluguel sendo despejados porque não tem dinheiro para pagar certo, olha só a gente está aqui com o relatório de pagamentos mas nada foi pago aqui pelos diretores da empresa a gente tentou já conversar com os diretores da empresa ninguém quis falar com a nossa equipe de reportagem segundo eles eles falaram aqui com a diretora a diretora pede paciência para que eles possam aguardar e é isso são cinco meses que eles precisam colocar comida dentro de casa material escolar para os filhos pagar dívida e até agora nada a gente espera que até o fim do programa essa empresa possa dar pelo menos alguma resposta para eles para os funcionários aqui do pronto-socorro da criança da ONAP Bruno Fonseca para o programa agora Obrigada Bruno o que foi que a Secretaria de Saúde disse? Estamos aguardando a resposta da Secretaria de Saúde para saber se a Suzano efetuou o pagamento para essa empresa porque é preciso saber se a empresa recebeu da Suzano e de repente eles não efetuaram o pagamento da Suzano ou do hospital porque o hospital a unidade gestora tem o seu orçamento lá tem que ver com quem foi feito esse contrato para poder estabelecer realmente de quem é a responsabilidade lembrando aos funcionários que pode caber aí algumas providências inclusive bloqueio de valores da empresa na justiça a Suzano pode bloquear o Ministério do Trabalho pode pedir o bloqueio a Justiça do Trabalho pode pedir o bloqueio dos valores para poder garantir o pagamento dos salários dessas pessoas 11 horas e 39 minutos a gente vai trazer polícia para você solta essa sirene é passagem de bloco daqui a pouquinho depois do intervalo a gente traz também várias notícias de polícia e tem a nossa ronda policial também do nosso programa da comunidade um rapaz identificado como Ramud Murad morreu após se envolver em uma briga numa banda no fim de semana ele foi violentamente agredido ele chegou a voltar para casa foi levado pelo SAMU para o hospital mas no meio do caminho ele acabou morrendo é destaque a gente traz já já a gente traz 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 Tchau.